Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo será de favoritos do mês, mas favoritos de cabelo. Eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês o que eu usei nos últimos meses e que eu fiquei assim apaixonada e que vale a pena um dia você testar. Então se você quer saber quais são esses produtinhos favoritos aí dos últimos meses, continue assistindo esse vídeo e vem comigo. Gente, então eu quero começar mostrando pra vocês um shampoo e um condicionador que sem dúvidas foi a minha duplinha favorita dos últimos meses. Do último mês, né? Porque eu recebi há mais ou menos um mês e meio. Então é esse shampoo e esse condicionador da marca Sagi, da linha Ultra Hidratante e ele contém óleo de macadâmia na composição. Já começa pela embalagem que é uma coisa linda, né? E esse shampoo e esse condicionador foi muito, muito bom pro meu cabelo porque eles são muito hidratantes. Então pro meu cabelo que é seco deu super certo. Se você tiver o cabelo oleoso, não vai dar certo pra você porque eles são muito hidratantes mesmo. Então eu gostei bastante porque o meu cabelo eu tenho um restinho de luzes nas pontas que estão saindo quando eu fiz as luzes ainda, há muito tempo atrás. Então assim, é meio seco. As minhas pontas são bem secas, ressecadas. Então eu gostei muito desse shampoo e desse condicionador. Foi a minha duplinha assim, favorita. E outro produtinho que não poderia ficar de fora desse vídeo é esse uso obrigatório da Trans. Gente, eu simplesmente tô apaixonada por isso aqui. Eu uso todas as vezes que eu lavo meu cabelo. Ele é um produto, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Ele promete assim, uma carga de queratina, vitamina, nutriente, deixa eu focar. E eu achei isso aqui muito legal. Ele é pra ser aplicado depois do shampoo e antes do condicionador. Todas as vezes que eu passo, eu sinto meu cabelo assim, bem derretido. Parece que desmaia o fio esse produtinho aqui. Então eu lavo com o shampoo, depois eu venho, aplico por todo o meu cabelo esse produto. Deixo agir uns 3 minutinhos e aí eu enxago, passo o condicionador e eu tenho gostado muito. O meu cabelo assim, é outro, é outro gente. Ele tá muito brilhoso. Então esse produtinho aqui ó, vale muito a pena, muito a pena mesmo. É o uso obrigatório da Trans. E gente, o bichinho é bom, é bom. De máscara, uma máscara que eu tinha abandonado ela e aí eu voltei a usar e eu lembrei o quanto essa máscara é maravilhosa. O quanto ela hidrata meu cabelo. É uma máscara hidratante da Weed Care e ela chama Pérolas de Caviar. É uma máscara bem famosinha assim, muita gente conhece. Eu gosto muito, muito, muito dessa máscara. O cheiro dela é simplesmente, gente, maravilhoso. Ela é uma máscara assim ó, branquinha. Bem consistente ela é. É escrito que ela tem óleo de argã, extrato de caviar e que ela vai dar brilho, força, maleabilidade, revitalização. Eu gosto muito dessa máscara. Assim, o que eu mais gosto nela é que ela não tem nenhum produto proibido na composição. Então, ela não tem óleo mineral, ela não tem parafina líquida. Pra quem não gosta de utilizar produtos com esses componentes, essa máscara aqui ó, ela é liberada porque ela não tem nada disso. E o que é legal também é que dá pra você usar ela de base pra fazer o cronograma capilar. Por ela ser uma máscara de hidratação, é só você ir depois acrescentando os componentes que você consegue usar ela em todas as fases do cronograma capilar. Então, a minha máscara favorita aí dos últimos meses, com certeza, é essa Pérolas de Caviar da Weed Care. De finalizador e protetor térmico, o que eu mais gostei de usar, gente? Quando eu passo esse produto no meu cabelo, o meu cabelo fica muito lisinho, sem frizz, muito brilhoso, muito macio. É simplesmente maravilhosa essa pomada aqui. Eu falo pomada pelo jeito que é a embalagem dela, mas não é uma pomada, tá? É um complexo finalizador multifuncional. É o 10.1 Shock 3 da Nutra Hair. Eu tenho usado bastante, mas por ser um produto bem grossinho, então ele rende muito, ó. Eu vou apertando aqui e eu pego assim uma gotinha e eu espalho por todo o meu cabelo. Aqui fala que contém óleo de argã e tem vários benefícios. Então tem efeito antifreeze, brilho intenso, proteção da cor, reparação de danos, proteção térmica, hidratação, antioxidante. Tem vários, vários benefícios. Eu não vou ler todos. E, gente, é um finalizador também que vale muito, muito a pena. É da Nutra Hair de olhinho, gente, que eu tenho usado no meu cabelo e que eu tenho gostado muito. Gente, sem brincadeira, eu acho que de todos os produtos o que eu mais gostei, o que eu mais tô gostando de usar é esse olhinho. O que eu também recebi da Sagi é o Oil Complex. Eu acho que é assim que fala. Tem óleo de argã e macadâmia. Eu gosto muito, muito, muito desse olhinho. O efeito que ele dá no meu cabelo é simplesmente incrível. Como vocês podem ver, ele é um olhinho bem fininho. Então, ele não pesa o cabelo, ele abaixa o frizz, tira todo o frizz, mas ele não pesa o cabelo, ó, como vocês podem ver. E, além de tudo, a embalagem é maravilhosa, né? E o que eu acho de mais legal nesse olhinho é que ele é um olhinho multi-benefícios. Então, você consegue usar ele com o cabelo molhado pra tirar o volume. Você consegue usar com o cabelo seco pra tirar o frizz. Se você pinta o cabelo, você pode dar uma espirradinha ali na sua misturinha pra não ressecar o seu cabelo quando você for aplicar a tintura no cabelo. Gente, a minha bateria acabou. Faz duas horas que eu tô esperando a bateria carregar pra vir aqui fazer o finalzinho do vídeo pra vocês. É brincadeira um negócio desse? Gente, então faltou eu mostrar esse produtinho aqui, ó, que também é um favorito meu. É uma pomada em pó. Eu recebi ela da Truss. É bem legal esse produtinho. É pra quem não tem volume no cabelo. E deixa eu mostrar pra vocês o jeito que é aqui, ó, a embalagem. Aqui dentro tem um pozinho que ele é bem grossinho, bem espesso. E aí você vai aplicar na raiz do seu cabelo pra dar volume. O cheirinho é muito gostoso. Tem cheirinho de shampoo. E aí, ó, eu vou aplicando assim no meu cabelo e vou passando os dedos. É uma pomada em pó. E aqui fala que vai dar volume e textura. E ela tem um efeito fosco, tá, meninas? E esse pozinho branco, ele some assim no cabelo. Não dá pra ver que tá com produto. Então é isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei e deixar o seu like pra eu saber, pra eu ficar feliz. Saber se vocês gostaram do vídeo ou não. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também me siga lá no meu Instagram que é Ficando Gata A. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!